tem mais um dos meus canários também, meu manejo né, aqui tá um dos meus canários tenho esse agata amarelo aqui, eu uso sementes também, tipo a mistura, que vem niche, opiche e várias outras coisas também né, tenho esse CRD aqui, ganhei de um amigo, estourado já, uso ele normalmente pra canto tenho esse outro CRD aqui, que uso também pra canto, é novo ainda, de 7 meses e tenho esse outro aqui, acho que essas outras duas fêmeas, que tá separada, que ainda não estão pronta preparando pra aprontar, então galera, aí tá um dos meus canários, que não estão todos aqui eu trouxe esses aqui pra casa, pra fazer o vídeo, como foi pedido aí, o meu amigo Evaldo Fernandes estamos aí, qualquer coisa